Tá lá desenganchando a rede, a linha né, que enganchou parece pra lá Pra ele não perder a linha né, joguei, enganchou pra enfocar a linha dele, eu tive que entrar no rio, na lagoa, pra não perder a linha animal né, eu vou desenganchar aqui e passar a linha pra ele pra não perder né, porque ele só trouxe o tubo perder também, vamos ver Foi, eu joguei, ele perdeu ontem a linha de mão, né, enganchou foi não, foi puxar um pouco, tá vendo família, aí aqui, vou desenganchar aqui, e vou tirar também pra não enganchar né, pra outras pessoas que vieram pescar aqui, também perdi a linha de mão né, vou tirar e deixar aqui família, aqui ó, eu tive que ir família, vou desenganchar porque foi eu que joguei né, foi eu que joguei pra não perder a linha de mão dele É bom fazer a linha de mão, faço isso aqui, eu tenho um mitochondria, não acho que não eu vou encarulha, vão tirar os primeiros e tem alguns eventos que vieram 1,5 magnets, vamos vocês né, nós vamos pedir uma jogada aqui né, ela vem, shrimp E aqui não vai deixar a torre do canalha aqui. Vai desganchar uma e vai desganchar outra. Vai desganchar uma família e desganchar outra. Vai desganchar uma família e desganchar outra. É assim, vai desganchar. Vai desganchar. É isso aí. Não achei, eu vou olhar o que é que tiver naquela garrafa ali. Você está pegando... você está pegando o filho, eu vou olhar aqui. É não, acho que é alguma corda. É isso aí, tive que entrar na água para desenganchar a linha do menino aí, do meu espírito. O que acontece, tudo tem que entrar, né? O mestre da Marcavalé, então ele me deu a oportunidade de jogar a linha aqui, para avisar, para mostrar para vocês como pescar aqui, mas não peguei nenhum. Uma hora ele já pegou uns bagre aí, foi irmão? Pegou uns bagre aí, e eu não tive a sorte que na segunda alinhada que eu dei, enganchou. Mas tive que ir lá dentro, como vocês viram no vídeo, eu já tive que mergulhar, teve uma fundura que tem lá. Será que a maré está baixa, a maré está baixa. Se fosse a linha do ancho, se fosse cheia, ia me cobrir. Eu ia ter que mergulhar. Mas sempre me inscreva no canal, dá um like, compartilha. Valeu! O período que eu passei aqui é esse mesmo, na tela. Gostei! Gostei! Amém? Tchau, tchau!